Tu quase todos os dias vais fazer uma coisa que é um shot de erva-trigo. Ah, explica lá o que é isso. As pessoas, é um shot de erva. Portanto, a erva é esta. Essa é a erva-trigo, que é, eu costumo dizer que a erva-trigo é um elixir mágico. E dizem, mas isso sabe bem. Não sabe muito bem, pronto. Mas torna-se delicioso quando nós pensamos nos benefícios que tem para a saúde. E o que é que isto faz? E porquê que isto é bom? Isto tem dois grandes benefícios, que me faz ter logo vontade de mandar abaixo sete ou oito shots de erva-trigo. É ótimo na reconstrução do sangue. Isto fora clubismos. Eu já costumo dizer que quem toma shots de erva-trigo tem o sangue verde. Porquê? Porque é a maior fonte de clorofila viva do planeta, o shot de erva-trigo. E a clorofila é fundamental para a hemoglobina do nosso sangue. Portanto, quanto mais shots a gente mandar abaixo, estamos a limpar o sangue. E como é que tu fazes isto? E só por causa disso, eu comprei esta maquineta manualto para dar aqui à manivela. Outra, anda cá cá, acho que tens de vir aqui agora a ajudar. Olha, tem porque eu esqueci-me do coador. Pronto. E então, eu agora vou ao lock. Espera aí. Sim, para ela não se mexer. Para ela se não se mexer. Então, aqui. Isto há locais onde se compra um já... É, não, eu compro no supermercado. E então é assim, Cristina. Eu faço este shot, que não tenho... Onde é que está a tesoura? Aqui. E basicamente, vamos cortar. Tens de provar isto, que isto está espetacular. E, olha, está boa. Está espetacular. Eu ainda não a provei. Vou dar aqui à Sofia, que a senhora também gosta de... Exato, distribui aí pelas pessoas. Ah, então isto basta ir ao quintal à erva. Apanha-se um bocadinho de erva. Olha, as cementeiras de Natal que se faz no morro. As cementeiras dos órgãos. Olha. Mas, olha, isto é mesmo assim. Eu gosto da manual. Não, André, cheira à relva. Porque eu gosto da... Cheira mesmo à relva. Oh, Cristina, olha lá, eu não estou a mentir. É relva. Mas, oh, Cristina, reconstrução do sangue, reforço de sistema imunitário. Ah, mas isto não é uma erva qualquer. Tem que ser erva-trigo. É, o shot erva-trigo. O que é que torna o shot erva-trigo e estes microvestais mais benéficos do que os outros. Porque tem uma densidade nutricional superior a um vegetal convencional. Eu também tomo como os vegetais convencionais, os brócolos. Mas aqui é um poço de energia. Vai lá isso, para a gente ver. Então, olha. Mas tu dizes que isto não é bom, não sei se me apetece experimentar. Não, vai. Não é que... Olha. Está aqui no livro, quem quiser a receita está no livro. Não, mas... E depois é assim, tens que andar para um lado e tens que andar para o outro. Isto é super terapêutico. É super terapêutico. Olha, Cristina... Sempre tens tempo, se acordar-se às seis da manhã para vir a correr para aqui... Acorda às cinco e meia. Depois acordas. Tu sabes, porque tu vais correr muito e depois tomas banho a seguir. E depois vais com o caju e depois... Vou para todo lado. Olha, estás a ver... Vê lá se já saiu alguma coisa. E está a fazer exercício. Onde é que sai o líquido? Isto não está preso. Calma. Não sei. É que já estamos a ver o líquido. Olha, está a sair, olha o copo. Também sai dali. Ah, mulher, tens de estar aí 15 minutos. Olha, olha, olha. Estás a ver? Sim, isto tem aqui farinha para unir, mas está espetacular. Então, mas podem pôr uma farinha de espelta ou uma farinha diferente. Tu usaste que farinha? Grão. A farinha de grão também? Gosto de farinha de grão ou também gosto de farinha da beia? Mas é sim. Da beia. Da beia. Da beia. Da beia ao norte. Por isso é que são receitas incríveis. Incríveis. Isto é tudo incrível. Mas por acaso é mesmo. E isto são receitas tão fáceis de fazer e tão rápidas. Rápido, fácil, não tem nada que enganar. A enaltecer os ingredientes, os alimentos, os vegetais. Que é por isso que a gente brilha e tem energia. Espera aí que eu encontrei aqui uma coisa gira que eu quero mostrar às pessoas. Ah, e depois... Ah, é a aletria com bebida de arroz e tâmaras. Olha, sabes porquê? Essa aletria é inspirada na aletria da dona Lola, que é a minha mãe. E então, a minha mãe deu-me essa receita de aletria e eu adaptei, eu juntei-lhe tâmaras e juntei bebida vegetal. E é uma delícia também. É mesmo. E esta sanduíche de gelado de açaí... Olha, esta é a minha preferida. Sabes que eu... Podias ter transido isto. No dia que eu a fotografei, foi às 10 da manhã, tenho a dizer-te que foi o meu pequeno almoço, comida hoje. Olha, enquanto fazes isso eu vou só ali dar um recadinho. Olha, por acaso, tem a ver se é só caju. É da... Ai, tenho uma secção dedicada ao caju. Pois tem. Pois tem. Mas tem a ver com a deco e com um guia. Então vai lá, vai lá quando chegares o shot. Já tens o shot feito. Então vou lá. Olha... É assim. É assim que ficou o líquido. Mas tu ainda tens de gastar um bocadinho para fazer isto. É, é um vaso. Mas é esta quantidade que tu bebes, ou mais? É essa quantidade. Às vezes eu posso juntar um bocadinho de hortelã, que também fica bom. Podias ter juntado, que era mais fácil. Mas assim... Eu nunca vi relva na minha vida. E deixa-me dizer-te uma coisa. É que fazer nesta máquina é muito melhor, porque não é centrifugado, não aquece. Aqui é o ideal. E eu bebo isso em jejum. E se vos fechares, ainda é melhor, porque a absorção dos nutrientes ainda é maior debaixo da língua. E depois é que eu vou tomar o pequeno... Depois vou passear o caju. E depois é que vou tomar o meu pequeno almoço. Ai, não sei se consigo ver isto. Não é que isto cheira... Cheirem lá. Cheira a erva. Cheira mesmo, mesmo... A erva. É um elixir mágico, minha gente. É isso que vocês têm que pensar. Mas olha lá, a gente também não gostava do óleo de figa de bacalhau e aquilo fazia muito bem, não é? Exatamente. Pronto. Olha, deste uma excelente comparação. Pois. É como o óleo de figa de bacalhau. É pensares no benefício que traves. Mas eu já não sou criança. Olha... Já ninguém me obriga a beber. Agora é o momento. Cristina Ferreira vai mandar abaixo um shotter. Ai, não sei se consigo. Posso provar só uma pia? Não, Cristina, espera aí. Deixa-me dizer-te. Ou mandas tudo abaixo ou então não dá. Então anda cá tu, André, vá. Não, queres? Anda cá, anda cá, João. Vai lá, não... Não, deixa o João. Eu divido isto com o João. Cristina, não, olha... Eu já não estou a Jum. Não, Cristina. Bebeste? Olha, deixa-me dizer-te uma coisa. E gostaste? É duro. É puxado. Não é nada. Sabe mal. Foi um bocadinho mal. Cristina. Por favor, por... Sério. Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso puxar pela Cristina. Mão direita, mão direita. É pena. Cristina. Calma, que eu tenho que ter isto... Olha, faz. Quando a pessoa está lá alguma coisa que não presta, depois tem logo isto para... Vai, Cristina. Em 3, 2, 1... Oh, Cristina, cheira lá isto. Oh, Cristina, cheira mesmo muito. Está para o nariz. Não, só me está. Oh, Cristina. Bora, bora, bora. Em 3, 2, 1... Não consigo, não consigo, não consigo. Não consigo. Pede lá isso. Hã? Oh, tem que dividir. Tem que dividir. Não, não vai ter o meu amigo. Tu já vi. 3 mais, mas bora. Cristina. Oi, um brinde. Não, isso é ótimo para a tua saúde. É um elixir mágico, pensa assim. Só isto, já tem que dar vontade de mandar abaixo. Só isto. É a razão que precisas. Em 3, 2... Vá. Em 3, 2, 1... Muito bem! Não é assim tão mau, realmente. Já não vi isto há muito tempo. Não. Vá. Se pensarmos realmente no que isto faz de bem, consegue-se. É um sacrifício válido. Isso é que interessa. Olha. Excelente no reforço. Mas isto é muito a melhor. Excelente no reforço do sistema imunitário. Ora bem. Isso assim. Por acaso tenho que vir a doutora Almeida Nunes juntar aqui para lhe perguntar. Perguntavas e ele ia-te dizer que sim. Agora que precisas dar à manivela para fazer um copinho disto, precisas. Olha, Cristina. O que é que estás a fazer? É um copinho disto, precisas.